Hello everyone! Cookie cutter significa cortador de biscoito ou algo que é medíocre, que não é especial ou diferente, sem originalidade. É muito usado com relação à habitação, casas, apartamentos, etc. Listen and repeat. Eles vivem em um apartamento medíocre em um prédio alto. They live in a cookie cutter apartment in a high-rise building. They live in a cookie cutter apartment in a high-rise building. Ele não quer viver em uma casa medíocre. He doesn't want to live in a cookie cutter house. He doesn't want to live in a cookie cutter house. They just want a safe desk job, a decent salary in a cookie cutter house in the suburbs. Eles só querem um trabalho seguro de escritório, um salário decente e uma casa medíocre nos subúrbios. Too many cookie cutter condos were built with no attention to consumer needs. Muitos condomínios medíocres foram construídos sem atenção às necessidades dos consumidores. Too many cookie cutter condos were built with no attention to consumer needs. Faça agora uma frase com cookie cutter nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhore o seu inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhore o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp. Individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class!